Boa tarde, Matilde, muito obrigado pelo seu tempo e por dedicar algumas horas para esse registro que faz parte desse projeto de história oral aqui da Fundação Percebo Abramo, aqui no dia 29 de fevereiro de 2024. A gente vai passar por alguns pontos, os quais eu já relatei a você e eu queria que você começasse falando, se apresentando o que você faz e como que você chegou até a militância. Bom, meu nome é Matilde Ribeiro, eu atualmente sou professora, embora eu nunca tenha me planejado para isso. Aconteceu. Eu dou aula na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Esta universidade, ela existe, ela é uma pré-adolescente, ela tem 13, 14 anos e está situada no Nordeste brasileiro. Foi criada pelo presidente Lula, ela foi inaugurada em 2011 e tem uma peculiaridade, que é uma universidade que corresponde à perspectiva de interiorização. no Nordeste, ela está na Bahia e no Ceará, a duas horas das capitais. Na Bahia está em São Francisco do Conde e no Ceará em Redenção. As duas cidades têm motivações para que a Unilab esteja lá. Redenção foi a primeira cidade do Brasil a abolir da escravidão em 1884, quatro anos antes da geral. E carrega-se histórico, embora não seja muito reconhecido, porque tanto do ponto de vista acadêmico como político, Ceará tem a lenda de que não tem negros. Então, a história foi sendo apagada ao longo dos tempos e uma das tarefas da Unilab lá tem sido fomentar esse debate e contribuir para o resgate dessa história. E, na Bahia, São Francisco do Conde é a cidade de maior percentual de negros. A cidade é negra. Eu morei lá, tenho dez anos de Unilab, cinco na Bahia e vou fazer cinco no Ceará. Então, eu morei em São Francisco do Conde. Quando você encontra uma pessoa branca, certeza não é de lá. As pessoas moradoras, as pessoas da cidade vêm de uma herança histórica. A Unilab é na pontinha do recôncavo baiano e tem esse marco estatístico, percentualmente é a cidade mais negra do estado. E o Bahia é um dos principais estados no Brasil com maioria de população negra. Então, a Unilab tem, além dessas duas pontas, interiorização e internacionalização, ela tem como missão a construção de um currículo afro-referenciado e a internacionalização está quase que totalmente pautada na relação com o continente africano, com os países africanos de língua portuguesa. Eu caí lá, como eu disse, não planejei ser professora, mas eu escolhi, quando fui fazer o concurso, eu escolhi. Tipo, me preparei para entrar na Unilab. Eu vinha de uma experiência na vida profissional e política muito complexa, muito densa. Eu fui ministra da Igualdade Racial nos primeiros seis anos do presidente Lula. E saí numa situação bastante complexa do ponto de vista político, perseguição midiática, acusações de realidades que não tinham a ver comigo. Fui envolvida num escândalo, um escândalo chamado pela mídia conservadora de a farra dos cartões corporativos. E esta situação é uma acusação de que eu teria mal versado o dinheiro público. Isso não se confirmou, não tinha como se confirmar. Mas, à época, o escândalo foi bastante intenso. E eu fui o bode expiatório da vez. Não fui a única a considerar a nossa condição brasileira e as contrariedades que a sociedade brasileira tem em relação a termos chegado à construção vitoriosa de ter um presidente trabalhador, um presidente envolvido com as causas populares. Então, quem... Dizem, como é que as avós diziam? Diga com quem andas que saberei quem és. Então, trabalhar com o presidente Lula foi uma ação de risco, do ponto de vista da visão conservadora e racista, machista, tudo isso. E eu, em 2008, fui a bola da vez. Nesse sentido. Tive que sair demitida a um acordo com a presidência da República e eu fiquei cinco anos desempregada em função disso. E, depois de cinco anos, eu tinha que dar um jeito na vida. E o jeito foi me preparar para concurso público, me tornei professora de uma universidade pública. Diria uma saída bem digna, considerando a tentativa de destruição política pela qual eu passei. Então, estou de boa, curto muito ser professora. É uma forma de ação educacional, cultural, política. O que acontece dentro de uma sala de aula tem a ver com os alunos e com a professora, no meu caso, e com o compromisso com a política educacional. Então, construir um currículo afro-referenciado não é moleza, justamente porque o Brasil, no Brasil, desde os primórdios, ser negro foi estar em situação de risco, considerando como se deu a escravização, praticamente 400 anos, os escravos e os indígenas animalizados, tratados com coisas. Isso foi se perpetuando na vida da sociedade. Então, recontar a história a partir do olhar do protagonismo dos negros, dos indígenas, dos pobres, não é coisa fácil, mas é apaixonante. Eu estou muito envolvida com isso. Aliás, estou há muito, não é? Você me perguntou há pouco como tudo começou. Vamos lá. Eu nasci no interior de São Paulo, nasci numa cidade chamada Flórida Paulista. Sou a segunda filha de uma família bem misturada. Minha avó mineira, minha mãe paulista, meu pai baiano, parece a música do Chico, não é? É igual a música do Chico. Então, meus pais se conheceram no trabalho rural, no interior de São Paulo. Meu pai veio da Bahia, acompanhando uma família que comprou terras em São Paulo e ficou na lida como trabalhador rural. A família da minha mãe morava na roça, trabalhava na roça, e eles se conheceram nessa pegada. se casaram, tiveram quatro filhas, aliás, cinco filhos. O menino morreu, ficamos quatro mulheres. Eu sou a segunda desta união. Depois, meu pai se casou de novo e teve mais duas. Então, nós somos seis mulheres. Tudo isso para dizer que eu tenho uma origem de vida como a maioria dos brasileiros. antes do Brasil se tornar uma potência industrial, nós éramos muito rurais. Então, eu venho dessa realidade. Pai e mãe semi-analfabetos, trabalhadores desqualificados, do ponto de vista do desenvolvimento. Quando eu tinha mais ou menos oito anos, houve o êxodo, responderam ao êxodo rural. No final dos anos 60, nós viemos do interior para a Grande São Paulo. Então, eu vivi a final da infância, a pré-adolescência, até a início da juventude em Osasco. À época, Osasco era considerada a cidade do crime, aqui, na Grande São Paulo. nós morávamos lá na periferia, da periferia. Quando chegamos no interior, meus pais foram morar em cortiço, moradias bastante vulneráveis. Anos 70? 68. 68. Nós chegamos aqui, na Grande São Paulo. Então, nós morávamos em Osasco, na beira do rio Tietê. Era navegável, embora a menina não podia nadar. Eu não sei nadar até hoje. É um trauma. mas o rio Tietê era navegável, era bastante... Era um ponto de lazer, eu me lembro, na rua, eu morava na rua do rio. E aí, final de semana, tinha pesca, tinha os meninos nadando no rio, as meninas olhando, porque não podiam entrar no rio, os pais não deixavam. E assim foi a infância. Uma infância bastante dinâmica, naquela situação boa, de brincar na rua, de correr na enxurrada, e assim por diante. E quando eu tinha 15 para 16 anos, a minha mãe faleceu, e a minha irmã mais velha já estava mais fixa no trabalho. nós duas começamos a trabalhar muito cedo. Então, a jogada foi a minha irmã continuar trabalhando para ajudar o meu pai financeiramente, e eu fui para dentro de casa ocupar o lugar da mãe. Então, eu sou irmã, eu criei várias das irmãs, desde as duas menores, por parte de mãe e pai, e depois, na continuidade, as demais. E, com isso, eu fui a única, a primeira da família que estudei. A minha irmã mais velha, naquela época, ela chamava-se ginásio, ela parou na sétima série e não voltou mais. E eu continuei. Então, eu estudei sempre na mesma escola, a escola pública do bairro, onde estudavam todos. Não tinha escola particular, A escola? Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida. E eu vim descobrir quem era a Júlia Lopes de Almeida, muito agora. Era uma escritora muito famosa nos anos 20. Então, eu sempre estudei nessa escola, e, quando terminei o chamado colegial, fiz cursinho, não era o cursinho, essa pegada de cursinho popular, era o cursinho da época, já pago, e fui estudar na PUC. Foi aí que tudo começou. Não, começou antes. Eu tenho dito que a minha... O curso que você foi fazer na PUC? Não, o cursinho eu fiz... Não, o curso que você foi fazer na PUC. Ah, eu fui, eu estudei serviço social na PUC, eu entrei em 80 na universidade. E a militância veio junto, embora com o hiato, porque eu não fiz militância estudantil, eu não fui militante enquanto estudante. Eu terminei o curso de serviço social na idade certa, com 23 anos, e a vida vai ensinando. Pelo fato de eu trabalhar o dia inteiro, pagar a universidade que não era barata, eu sobrevivi ao agito dos anos 80, a PUC foi um celeiro político nos anos 80, quando surgiu o PT, o CUT, não surgiu do nada. Veio junto com a luta contra a ditadura militar. mas no dia a dia as coisas aconteciam ali na PUC, nos corredores, nas rampas, a construção da PUC em São Paulo é muito pequena. quem ia para a sala de aula tinha que enfrentar a batalha de passar pela militância, passar pelos agitos e entrar em sala de aula. Naquela época, nós éramos tratados como pelegos, mas eu sabia o custo disso. Então, eu fui fazer militância política depois. mas antes, eu já tinha, eu não sabia que era, mas eu já tinha, eu fui baileira, eu e a minha irmã, nós, em Osasco, nós éramos freguesas nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, nós andávamos em trupe, em galera, procurando os bailes, para nós foi uma passagem daquela prática dos bailinhos na porta de casa, dentro das salas, das casas, para ir para os clubes. O auge do movimento sol, movimento black, música black, e nós éramos as dançarinas. nós temos um tio que era dez anos mais velho, ele já faleceu, então, meu tio tinha 23, eu tinha 13, eu já ia para o baile com 13 anos. E ele nos ensinava a dançar, samba rock e tal, nós ensaiávamos em casa antes de chegar no baile para chegar arrasando. a minha irmã costurava as roupas, calça, pantalona, roupa colorida, fluorescente, tudo isso, e nós éramos figuras, figurinhas carimbadas nos bailes. Eu fiz isso anos, uns cinco, sete anos, uma vez que eu comecei com 13, antes de entrar na universidade. Aí, quando eu entrei na universidade, acabou a farra, porque não dava tempo. Eu trabalhava o dia inteiro, morava em Osasco, estudava em Perdizes, eu caminhava, quase três horas de transporte público por dia, além do trabalho, porque eu trabalhava além de Perdizes. Eu trabalhava no Bom Retiro, então, eu ia de trem até o Bom Retiro, voltava para Perdizes e depois voltava para Osasco. Então, eu saia de casa às seis horas da manhã e chegava depois da meia-noite. E não cabia muito além disso, de trabalhar e estudar. Aí, eu fui, em relação aos bailes, eu fui deixando de ir, deixando de ir, deixando de ir, até que deixei de ir de vez, deixei de ser figurinha carimbada, mas continuei baileira, porque na época da PUC, a gente ia no Paulistano da Glória, que foi, nos anos 80, um lugar, era uma gafieira, que fica na Liberdade, olha só, a negrada encontrava na Liberdade, no bairro japonês, São Paulo. Então, aí eu passei, a turma da PUC ia para o Paulistano da Glória, de sexta-feira, era de lei, terminava a aula, a gente ia para o Paulistano da Glória, só chegava em casa no outro dia de manhã. Bom, então, eu fiz essa passagem entre ser baileira, estudante, e, na PUC, impossível para quem tivesse, à época, alguma abertura para construir uma visão crítica de mundo, impossível não se tornar militante, não necessariamente petista, eu fui pega pelo petismo, o PT por dentro da PUC e também das universidades, a gente conhece um pouco do histórico do movimento estudantil, o PT entrou por dentro das universidades, tanto é que muitas das lideranças capa preta hoje vêm desse ramo, Zé Dirceu e companhia. Então, eu fui chegando aos poucos, embora as coisas aconteciam dentro da sala de aula, eu fui aluna da Luísa Erundina, da Rosalina Santa Cruz, da Rosângela Paz, da Daísa Sposati, como não me vincular às práticas dessas mulheres? lembro bem também da Neire Bruno, e estas nos levavam para as coisas. A Erundina, enquanto professora, ela nos convidava para acompanhar os mutirões, não era estágio, era militância mesmo, acompanhar os mutirões de moradia, ir conhecer as favelas, circular pelas plenárias, pelas atividades. Isso eram atividades militantes de estudantes, quase. É, no meu caso, a entrada foi por aí. E você se filiou ao PT nesse momento? Eu me filiei ao PT, no PT, eu me filiei em 84, porque eu terminei a PUC em 83, terminei o curso de serviço social em 83 e a Erundina era vereadora em São Paulo e tinha um núcleo de assistentes sociais petistas no apoio à Erundina. Então, foi essa porta de entrada. Eu me filiei ao PT e passei a acompanhar o núcleo de assistentes sociais petistas e quando terminou o curso, quando terminou a graduação, eu tinha feito estágio em Osasco, na prefeitura de Osasco. A minha primeira inserção profissional via estágio foi com a questão de meninos e meninas de rua. Eu fiz estágio naquele projeto Casa Aberta. Era uma casa de meninos. Então, os meninos, esses viviam na rua e tinham essa casa como apoio. Eles não necessariamente moravam na casa, mas eu coordenava, enquanto estagiária, eu coordenava... Porque eu fazia estágio de fim de semana. Então, como estagiária, eu coordenava as atividades de lazer e socialização dos meninos de rua. E, logo depois, quando eu terminei a graduação, a prefeitura de Osasco abriu uma seleção, não era um concurso, era uma seleção, formando uma equipe multidisciplinar para montar a política de creches. Porque, até então, antes disso, era o esquema das mães crecheiras que funcionava. Então, as profissionais recém-formadas, muito jovens, 20 e pouquinhos anos, nós fomos contratadas para sermos supervisoras das diretoras das creches, que eram mulheres lideranças da comunidade. E foi aí, então, que eu me envolvi com o primeiro momento de construção de política pública. eu fiquei uns três anos neste trabalho, fazendo valer quase a mesma lógica de quando eu era estudante. Porque, quando eu fui trabalhar em Osasco, curiosamente, eu já não morava mais lá. Aí eu passei a fazer o inverso, porque meu pai e minha madrasta voltaram para o interior e eu e a minha irmã abaixo de mim, nós temos seis anos de diferença, eu tinha 23, ela tinha 17. Então, nós duas estávamos estudando, trabalhando, não tinha a ver, não cabia na nossa cabeça voltar para o interior. Então, nós ficamos, saímos de Osasco, viemos morar aqui, na Zona Oeste ainda, mas mais perto da PUC, em Pinheiros. Eu estava no último ano da faculdade. Então, foi o inverso. Eu morava perto da PUC e fui trabalhar em Osasco. E lá eu me envolvi, então, com aquele momento, os debates em relação à política de atendimento infantil por meio por meio das creches. O debate era se creche era política educacional ou de assistência. Então, foi um grande debate naquela época. O PT, o mandato da Erundina, a defesa era de que creche é educacional. é educacional e creche é para a criança e não para atender a mãe que precisa trabalhar. Isso é consequência. Mas a creche é para a criança, é uma política educacional, essa foi a posição vencedora, muito difícil. Naquele período muito intenso, o movimento nacional de meninos e meninas de rua, momento pré-ECA, pré-estatuto da criança e do adolescente. O ECA foi aprovado nos anos 90. Então, eu participei deste processo e, ao mesmo tempo, fui me envolvendo com o feminismo em função da creche. Nós começamos a debater na creche qual era o papel dessa mulher que cuidava do filho, trabalhava fora, trabalhava em casa, cuidava da porra toda. E qual estava o pai dessa criança? Então, a partir dessa porta, eu entrei para o feminismo, fui me envolvendo primeiro com a organização local no Osasco, depois fui conhecendo o movimento feminista de São Paulo. A PUC foi também um ponte nos anos 80, 90, do movimento feminista, do movimento negro. E, por essa porta do pensamento sobre o papel da mulher, não se falava em gênero naquela época. Se falava em sexo naquela época. falava em sexo, a discussão sobre quando a gente ia denominar esse trabalho, a gente chamava de assuntos da mulher, questão da mulher, enfim. E, de Osasco, então, do processo lá, eu fui me aproximando do movimento feminista de São Paulo. Isso já depois de 85? Já, já, mais por final dos anos 80, né? depois de 85. E aí, eu conheci figuras aqui em São Paulo, como a Heredia de Cardoso, a Cidinha Copicac, a Melinha Telles, essa mulherada que fazia o barulho aqui em São Paulo, organizando o movimento feminista. E passei a frequentar as rodas e aí aconteceu uma mudança de trabalho em função dessa nova relação. eu, por trabalhar em creche, o gabinete da Heredia de Cardoso, na figura da Cidinha Copicac, que era da Zona Leste, me indicou para fazer parte de uma seleção muito interessante na Zona Leste, para ser diretora de creche. E aí foi um processo assim, movimento popular, PT no bairro, na região de Aê Carvalho, Arthur Alvim, na Zona Leste. Houve um conflito nessa creche que eu fui trabalhar. A diretora anterior a mim, ela era uma psicóloga muito militante, muito petista, roxa, só que louca. Ela, não sei nem se ela é viva ainda, mas ela não admitia o poder público mandando na creche. Na ideia dela, a creche era da comunidade. E aí, ela não respondia aos pré-requisitos da gestão pública, que na época era Jânio Quadros. e foi mandada embora, foi demitida. Ela fez greve de fome na frente da creche, maior movimentação na cidade. Era uma época que se fazia greve de fome, não é? Pois é. Maior movimentação na cidade. Eu lembro do livro do Sader, Éder Sader, quando novos personagens entram em cena. É bem dessa época. Então, a Ana fez greve de fome e a Ana e a comunidade lutavam para a readmissão da Ana, dessa diretora. E aí, o governo Jânio fechou a questão e se propôs a negociar que a comunidade indicaria a próxima, participaria da seleção da próxima. Foi aí que eu entrei. Eu não conhecia nada nessa região, mas eu fui indicada pela Cida Copicac, participei do processo de seleção comandado pela comunidade e fui selecionada como assistente social para ser diretora da creche. Eu não fiquei muito tempo nesse trabalho. Eu, em geral, fico muito tempo nos trabalhos, mas neste eu não fiquei. Eu fiquei só um ano porque eu não concordava com aquela movimentação anterior de que o poder público não manda da creche. A creche é pública. Então, tem que haver formas de participação social, participação popular, mas a creche é pública. Então, eu tentei implementar essa visão, consegui, consegui, muitas, tive muitas vitórias naquele processo. Eu era muito novinha, eu tinha 25 anos. Então, era uma, era uma responsa muito pesada para uma pessoa de 25 anos. e aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso de outras referências, de coisas que eu não carrego nas costas, como no caso da creche. Só que eu continuei perante a vida. mas, nesse processo, um ano lá, e também era muito difícil, porque eu era pobre, não tinha carro, eu tinha que, eu morava em Pinheiros, então, tinha que atravessar a cidade, não tinha metrô na época. Então, eu tinha que atravessar a cidade, tinha a creche, ela funcionou, eu tinha dois turnos de trabalho alternados. Tinha dia que eu tinha que estar às seis horas da manhã na creche. e saía às duas da tarde. E outro dia, eu entrava às dez e saía às dezoito. O dia que eu entrava às seis horas, eu tinha que sair quatro horas de casa. Então, era muito puxado também. Eu sei que, num dado momento, eu resolvi que não era isso, que estava muito pesado para a minha vida naquele momento. Foi aí que eu fui parar na SOF, SOF, que na época não era sempre-viva organização feminista, que é uma das principais ONGs do Brasil hoje, sediada em São Paulo. o nome gerador da SOF foi Serviço de Orientação à Família, porque a SOF foi uma das primeiras ONGs que nasceram durante a ditadura militar. A SOF nasceu em 1964, e foi criada por militantes de esquerda. Era um aparelho, era um guarda-chuva. Com o nome Serviço de Orientação à Família, na comunidade, era uma porta de entrada que a ditadura não percebia como perigosa, e fazia a ação com o movimento eclesial de base, e era um aparelho dos trabalhadores, tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul, em São Paulo. Quando eu entrei na SOF, isso foi em 1987, a instituição estava passando por uma mudança. Estava deixando de ser uma instituição mais vinculada a uma assistência social localizada na periferia para se tornar uma instituição feminista. Então, foi aproveitada a sigla e deixou de ser Serviço de Orientação à Família, passou a ser Sempre Viva Organização Feminista. Nós atuávamos lá em São Miguel Paulista, do lado do Padre Ticão, do lado dos Irmãos Metralhas, do lado do Paulinho Teixeira. Naquela época, nos anos 1980, foi o boom das ocupações populares. Mutirões. É, mutirões. Então, São Miguel foi uma região, pegando São Miguel, Guaianazes, Itaim, Paulista, etc., Emelino, Matarazzo. Então, foi uma região de muita movimentação nesse caminho, do movimento eclesial de base, ocupações de terras ociosas, mutirões. e a Sof já trabalhava com mulheres, mas tinha uma penetração junto aos movimentos populares. era muito questionada, na época, no bairro, na região. Nós éramos acusadas de sermos aborteiras, na região, e convivíamos com esse povo aí, Padre Ticão. Você tinha uma militância muito localizada, muito pé na chão, muito de base mesmo. Então, na Sof, eu fiquei praticamente 10 anos. Eu fiquei de 87... 10, não, Eu fiquei de 87 a 95. E era muito... Você passou pela... a Irundina foi eleita... Sim. E você continuou lá? Continuei na Sof, porque o nosso posicionamento, na época que a Irundina foi eleita, é que as instituições localizadas, as instituições que atuavam na periferia, tinham que fincar pé para poder fortalecer o governo da Irundina. É a teoria da tesoura. Oi? A teoria da tesoura. Pois é. A pinça, não é? É, pinça, tesoura, não lembro bem das terminologias, mas a lógica era essa. E acontece até hoje, mesmo agora, na terceira gestão do presidente Lula. Elege-se uma liderança petista, a base... Todas as lideranças vão para dentro do aparelho público e o movimento social fica desguarnecido. Então, nós da Sof não fomos para dentro da gestão pública. Nós ficamos o pé no bairro com relação com o governo. E aí eu fiquei... A Sof, quando passa a ser uma instituição feminista, ela também se nacionaliza. Então, por dentro da Sof, eu circulei o Brasil inteiro, a América Latina, com processos de formação política, organização dos encontros nacionais feministas, dos encontros nacionais latino-americanos e caribenhos. Junto com isso vem o movimento negro. Ufa, chegou! Junto com isso vem o movimento negro, porque, com essa inserção nos movimentos populares, eu já conhecia o movimento negro da PUC, porque nos anos 80 estava lá o grupo negro da PUC e toda aquela militância do que vem dos anos 70. eu conhecia as pessoas, as e os personagens, me tornei amiga do Flavinho, da Gê, da Majô, do Rafael, que não era... não me lembro se o Rafael veio do grupo negro da PUC, eu sei que hoje ele é MNU, mas eu não lembro se ele veio... O Rafael vinha da USP... Ah, depois foi sindicalista. E fez sindicalismo, né? É, exato. Até 91 ele esteve no MNU. Então, eu conheci, através do grupo negro da PUC, eu conheci as lideranças negras de São Paulo, fiquei muito amiga do Flavinho, da Gê e da Majô, da Suelma, e então mantinha a relação, mas eu não fiz militância por dentro da PUC, como eu falei. E aí os encontros de volta, de maneira efusiva, em 88, nas comemorações dos 100 anos da abolição, da escravização no Brasil. Comemoração, não. A pegada do movimento negro na época era não a proposição do governo, que era de fazer uma grande festa. A gente tem um problema com esse termo, comemoração. Porque ela sugere festa, né? É. Celebração, festa. E o que muitas vezes a gente faz, seja para essa data, com os 500 anos do Brasil, da invasão, que não foi o descobrimento. A gente precisava de um novo termo para isso, né? Pois é. Então, eu sei que o movimento negro, à época, contestando a posição do governo, que já era Sarney, debatia a partir da pergunta a abolição, aboliu o quê? E essa pergunta me pegou, me pegou de jeito. Lá atrás, desde a saída do curso de serviço social, eu me filiei ao PT e me envolvi na militância... Na militância... Não foi sindical, foi a militância da categoria. Eu me envolvi pelos conselhos. O Conselho Regional do Serviço Social. À época, a pegada política dos anos 80, no serviço social petista, era tomar as instituições da direita. Então, eu fiz parte desse processo. Teve, em 79, eu não fiz parte deste, porque não estava ainda no cenário da grande política, eu ainda era baileira, né? Mas, em 79, no serviço social, teve um acontecimento muito importante que é conhecido como o Congresso da Virada. Eu não sei se você conhece essa história. Que foi o seguinte, em 79, o terceiro Congresso Nacional do Serviço Social, a mesa era composta por Lula, por Vicentinho, Erundina, então, tinha a categoria e os convidados. E, então, a categoria... A Rose e a Fernanda. A categoria trouxe as lideranças políticas da época. E é o Congresso da Virada, porque, literalmente, quem coordenava o Congresso era a direita. E a esquerda tomou a coordenação da mesa da direita, virou a mesa. Esse ato aconteceu fisicamente. Ah, é? É. Derrubaram a mesa e a Erundina... Constituíram outra. Constituíram outra. Tomaram o Congresso da Direita. Eu conheço isso pela literatura e pelas histórias. Então, por isso, registro o Congresso da Virada. A PUC sempre foi uma universidade... Aliás, a PUC é estranha. Ela é um Frankenstein, porque ela tem o pé da igreja, é uma universidade cara, e que alguns cursos são de esquerda. O serviço social é um deles. Ela foi, de maneira muito forte, lá atrás, e permanece ainda, talvez não com a mesma veemência, mas permanece. Então, teve essa tomada da mesa do terceiro Congresso, e essa perspectiva continuou. Então, quando eu cheguei no curso, eu fui recepcionada por estas, que tomaram a mesa da direita. Então, a lógica era continuar o trabalho, tomar as entidades da direita. Então, eu fiz parte, aqui em São Paulo, da primeira gestão que tomou o Conselho Regional da mão da direita. Foi também um processo ferrado. ferrado. No momento da eleição desta gestão, houve ameaça de bomba no prédio, enfim, umas coisas malucas. Bia Abramides era uma das assistentes sociais sindicalistas da época, Didi Sidelgado, que hoje mora na Alemanha, enfim, mil histórias por aí. E eu, então, fiz parte desta gestão. E foi nesta gestão que eu fui capturada pelo Movimento Negro. Porque, em 88, o Movimento Negro mandou, fez um convite ao Conselho, para o Conselho começar a fazer parte da coordenação das atividades do Conselho Regional de Serviço Social. Convidou o Conselho para o Conselho fazer parte da organização da perspectiva do Movimento Negro dos 100 anos da abolição contra o governo. E eu era a única negra do Conselho, até na época, mesmo sem saber como, mas eu fazia discussão. bom, tudo bem, eu vou, eu quero ir, mas por que só tem que ser só eu? Se o convite foi para o Conselho. Eu sei que eu fui e não voltei mais. Eu fui ficando no Movimento Negro e não voltei mais para as organizações da categoria, que foi minha porta de entrada para uma militância mais formal. no PT, eu nunca fiz parte das organizações visíveis. Eu sempre fiz parte das comissões de negros, de mulheres, de movimento social. Eu nunca fui direção do PT, justamente por essa minha entrada pelos movimentos sociais. e pela SOF, e eu sempre misturei vida profissional, vida política e vida acadêmica. Sempre teve muito junto. Uma coisa alimentou a outra, ou uma coisa aconteceu no contínuo da outra. Então, o PT me conhece hoje pelo fato de eu ter sido ministra, mas eu era das que amassavam barro no movimento social. eu nunca apareci no cenário político do PT. E fui ministra justamente por isso. Porque eu me envolvi com o movimento negro aqui em São Paulo e essa coisa, o feminismo foi o que me levou para a vida política nacional num primeiro momento. Mesmo antes da categoria e do movimento negro. Então, quando eu cheguei no PT, eu já era conhecida nacionalmente no movimento social. E, assim, quando eu cheguei no movimento negro, eu falei, né? No movimento social. Quando você chegou... Quando eu cheguei no movimento negro, eu já era conhecida no campo do movimento social. Pelo meu trabalho na SOF, pela... Pela circulação de mais de 10 anos. por essas inserções. Então, eu já era conhecida. Então, eu cheguei no movimento negro crua do ponto de vista da concepção e da formação sobre a questão racial, porque isso não se aprende nas universidades ou não se aprendia. hoje aprende-se até. Mas a gente não aprendia esse pensamento antirracista na universidade. Então, eu cheguei crua em relação a isso. Mas já cheguei bastante calibrada no sentido da movimentação popular e do processo organizativo da classe trabalhadora. Então, no movimento negro, quando eu cheguei, eu cheguei em 88 e em 91 já fui direção do Enem. Ah, interessante. E a sua presença na Soweto? Foi depois. Foi depois de... A Soweto foi depois do primeiro Enem. Tá. Na passagem, entre os 100 anos... Mas, isso é só para deixar aqui negritado. A gente, em 88, você esteve na organização das comemorações dos 100 anos da abolição. Exato. E aí, depois, você participou dos encontros de negros norte, sul e sudeste? Não. Não participei. Mas você participou do Enem? Eu participei do Enem. Então, assim, foi 100 anos da abolição, 88, 100 anos da abolição, primeiro encontro nacional de mulheres negras. Então... Que ano foi? 88. 88 também. É. Foi em dezembro de 88, no Rio de Janeiro. Eu fui para o Encontro Nacional de Mulheres Negras, por causa disso que eu já te contei, e porque eu estava muito curiosa por saber o que era isso. Então, eu cheguei lá meio sem conhecer direito as pessoas, conheci a uma ou a outra. e aí, quando eu chego, eu vejo Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Júlia Carneiro, enfim, essa mulherada toda, né? Zélia Amador, todas lá, né? E eu era uma pirralha, né? Eu era uma menina nova que elas não conheciam. A mulherada do movimento popular conhecia, né? Então, assim, eu passei por este encontro, nosso primeiro Encontro Nacional das Mulheres Negras, meio assim, filmando, sabe? Para mim, era uma coisa muito, muito complexa, né? Porque eu vi aquela mulherada super empoderada, né? Imagine a Lélia falando, né? A Lélia era um furacão, né? Alzira Rufino, enfim, muitas nacionais, né? Pelo Brasil afora. E eu não tinha discurso para plenário num encontro nacional de mulheres negras, né? Eu filmei, captei, mas eu não fui liderança nenhuma, eu era público nessa situação. Mas eu entendi todo o jogo, né? porque naquele encontro foi o encontro que eu costumo dizer que foi o momento em que as mulheres negras chutaram o balde, né? Em que sentido? Tá, em que sentido? Lélia já vinha de militância partidária, Lélia foi militante petista para valer, né? Sueli e Alzira Rufino e outras vinham do movimento, eram mulheres negras, feministas, no movimento negro com a participação nos conselhos que o PT não concebia, né? Tinha as da periferia, tem histórias barra pesada, assim, por exemplo, as mulheres negras organizadas na periferia, não foi nesse encontro, mas na mesma época, no terceiro encontro latino-americano e caribenho, que foi em Bertioga, em São Paulo, vieram dois, três ônibus do Rio de Janeiro com mulheres da periferia que o movimento feminista não concebia, não sabia o que era, né? Aí chegaram, né? Liderado por algumas que fizeram parte desse processo do primeiro encontro, chegaram em Bertioga sem inscrição e foram para ficar, né? Então, confrontaram o movimento feminista chamado movimento branco de classe média, né? As mulheres pretas, periféricas, pobres, invadiram o encontro, né? Chegaram e não importava a posição da coordenação de que tinha que ter inscrição, tinha que ter, não, não, elas invadiram o encontro, ficaram, né? Então, estava nesse pé a coisa. E essas mulheres com esses perfis que eu estou falando, Lélia Petista, Sueli Carneiro, Edna Roland, Zira Rufino, várias vindas da política de governo na época que eram os conselhos, tinham as religiosas de matriz africana, tinham as católicas, tinham as periféricas, enfim, esse mosaico. E a pegada do encontro era afirmar a figura da mulher negra que era invisibilizada no movimento negro, no movimento feminista, no movimento social, no partido, enfim, por isso que eu falo que elas chitaram o balde, porque elas afirmaram nesse encontro que elas iam se fazer valer, né? E que as instituições, tipo assim, que tem o Zagalo, né? Tem que me aturar, né? E foi assim, foi a partir daí que surgiram as ONGs, as ONGs das mulheres negras, Gueledes, Gueledes em São Paulo, Crioula no Rio de Janeiro, Odara em Salvador e assim por diante. Muito interessante isso, porque é um encontro que institucionalmente ele se pulveriza. Se pulveriza. Mas não significa que seja fraco por isso. Não, não. Muito pelo contrário. Por vezes, os movimentos se encontram nacionalmente e formam uma instituição. Neste caso, formou também, né? Formou também. Então, houve a orientação para a criação das instituições localizadas, que aí surgem as ONGs, tal, tal. Houve a orientação para a criação da Rede Nacional de Mulheres Negras. Existem três ou quatro hoje. E também para a internacionalização. Isso eu tenho escrito num texto que é de 1995, na revista Estudos Feministas. É bom ter essa referência para dar, para dar uma entrevista. Em 90, a revista Estudos Feministas, ela existe até hoje, ela é de 92. Ela existe até em Florianópolis? É a que está em Florianópolis, mas ela começou pelo Rio de Janeiro. Tá. É uma revista que é dirigida pelas Mulheres Brancas, do feminismo, feminismo, movimento social e também o feminismo acadêmico. e desde o início somos três negras no Conselho. Eu, a Sueli Carneiro e a Luísa Bairros, que morreu já. Então, a nossa estratégia para dentro da revista Estudos Feministas foi fortalecer o debate sobre o empoderamento das mulheres negras, considerando que lá atrás eram todos, os termos eram todos outros. Então, em 95, eu organizo o primeiro dossiê, o dossiê Mulheres Negras, dentro dessa revista. E tem o texto que eu conto essas histórias que eu estou contando aqui. eu quero muito esse texto. É. E tem vários. Tem texto da Cida Bento, tem da Cine Carneiro, enfim, estão lá. E depois, em 2008, nos 120 anos da abolição, de novo, eu organizo um dossiê aí, em parceria com a... aquela advogada aqui de São Paulo que foi para o governo, foi da Secretaria de Direitos Humanos. Eu vou lembrar daqui a pouco. Professora da USP? É. Não, da PUC. Da PUC eu não sei quem é. Eu vou lembrar. Se não lembrar, depois você me pergunta. Então, eu organizei com ela, com essa advogada, o segundo dossiê, mulher sobre... Aí não mais Mulheres Negras, aí... 120 anos da... da abolição. E depois de Dunban, a Luísa organiza o terceiro, que aí é o histórico de Dunban. Então, na revista Estudos Feministas, ao longo de mais de 30 anos, tem três dossiês organizados por nós. Ótimo. Bom, onde eu estava? Você estava... Eu perguntei da Soeto, aí você fez essa digressão. Ah, tá. Então, aí eu passei... Você está na primeira metade dos anos 90. Minha batalha de choque foi 100 anos sem abolição. Isso. Primeiro encontro nacional de mulheres negras. 88. 88. Depois, 91, Enem. Enem em São Paulo. Então, eu passei por esses três momentos nacionais do movimento negro. As mulheres negras chutando balde, mas não cortando relação. a diretriz do primeiro encontro nacional foi essa. Vamos nos pulverizar pelo Brasil afora, vamos criar nossa instituição nacional e vamos penetrar no movimento negro e feminista. E tudo isso tem a ver com a construção das mulheres negras enquanto sujeitas. Como eu disse, eu estava começando nesse ramo, para muitas dessas mulheres eu apresentava um problema porque eu era feminista, me relacionava com o movimento branco, feminismo branco. Eu vinha da SOF, que era uma ONG com mulheres brancas e participava do movimento negro que era uma mista e era petista. Nem todo mundo gosta do PT, nós sabemos. Então, eu sempre fui muito respeitada por elas, mas eu nunca fui da cozinha, porque por essas características eu nunca fui uma pessoa muito grata. Eu demorei para entender, quando eu entendi e aí eu relaxei, porque durante muito tempo foi muito difícil. E aí o primeiro Enem, eu acho que essa parte você conhece, mas o Brasil não conhece. O primeiro Enem, ele foi muito difícil de acontecer, porque era anos 90, o PT tinha hegemonia, mas o movimento negro, como todo movimento social, ele... Ah, tá. Aqui. O PT, como todo movimento social, ele, em alguns lugares, é hegemonizado pela esquerda, mas a direita penetra. E também, não só essa disputa direita e esquerda, mas também tinha nos anos 90 a busca de quem era o pai e a mãe da criança. O MNU, por exemplo, que durante... Acho que hoje ele entendeu qual é o lugar importante dele na história, mas durante muito tempo o MNU se postulava como a entidade nacional. E não é a entidade nacional, é uma importante entidade nacional. Mas na época era, não é? Até nos anos 80 era, não era? Nos anos 80 era, até porque o movimento negro, como todo movimento social, foi engolido pela ditadura e ficou muito tempo sem aparecer no cenário nacional. nacional. Quando volta o movimento, quando a gente consegue transitar, apesar da ditadura, porque ela não terminou até hoje, quando a esquerda consegue tramitar, tem uma situação que é reconstruir tudo. Então, boa parte dos que eram de esquerda do movimento negro vieram para o PT. foi a partir daqui que nós fomos construindo as entidades nacionais. Então, demorou algum tempo para emergir instituições nacionais que cruzassem com o caminho do MNU. e a maioria dos militantes da geração anterior à minha, a maioria foi do MNU. Aliás, eu nunca fui de entidade nenhuma, com exceção à Soweto. Por quê? A Soweto surge em 93, acho que em 94 nós inauguramos a Soweto. a Soweto surge, o embrião da Soweto é o grupo negro da PUC. Eu não fui do grupo negro da PUC, mas eu me tornei amiga das pessoas e fui convidada. Então, eu fui convidada e eu fui vice da Soweto na primeira formulação. Acho que é de 93 a Soweto, não é? É, só que eu fiquei pouco tempo. Por quê? o Flavinho é incontestável, não é? Eu e o Flavinho batíamos muito de frente, porque nós dois circulávamos muito pelas mesmas esferas. E, em relação às mulheres da Soweto, eu era feminista do movimento branco, então, tinha alguns conflitos. então, eu fiquei pouco tempo, eu não cheguei a ficar dois anos. Eu pedi para sair para manter a relação, porque se eu ficasse... Naquele momento, eu rompi com várias coisas. Acho que o momento em que eu deixei de ser menina e me tornei mulher, eu tive que romper com várias coisas. eu rompi, eu entrei na Soweto e rompi, rompi com a DS, eu fui da DS durante um tempo, a tendência do PT, rompi com a SOF, tudo mais ou menos no mesmo tempo. Ou rompi com eles, ou eles romperam comigo, mas qual é? As questões eram sempre parecidas. na Soweto tinha a rota de colisão pelas compreensões políticas entre movimento negro, mulheres negras e movimento feminista. e eu era um mix dos três, então eu não combinava com muitas coisas de quem era só do movimento negro. Na SOF, eu passei a ser vista como a que era do movimento negro e que estava lá para sugar os recursos da instituição. E aí eu respondia, mas a questão racial que traz dinheiro para cá, quem faz? Quem traz? E na DS, me emputeci com a DS porque a DS foi a minha escola feminista, mas na questão racial era difícil. O comando era branco e macho. Então, eu tive que rodar a baiana nessas coisas e foi aí que eu fiquei mais firme na academia. Eu voltei para o para a universidade 13 anos depois, depois de passar por essas coisas todas. Aí, quando eu comecei a ter maior compreensão do mundo político, das disputas e fui escolhendo o meu lugar, eu senti necessidade de ter maior conhecimento, mais sistematizado. foi aí que eu fui fazer o mestrado, também entrei rota de colisão, porque, bom, é risco. Na PUC você fez? Na PUC. Quando a gente toma consciência de quem a gente é e deixa de responder as coisas de maneira subalternizada, a gente incomoda. Então, na PUC, o que aconteceu? Eu vinha do serviço social e gosto do serviço social. Nunca me arrependi da minha escolha. Mas, eu passei por momentos de debates políticos do serviço social, alguns muito interessantes e alguns nem tantos. Me enchi o saco do debate sobre assistência e assistencialismo. Então, assim, eu achava... E é um debate muito classista também, não é? Eu achei... Chegou uma hora que me cansou isso. Então, isso foi uma coisa que fez com que eu procurasse a psicologia social. Porque, lá atrás, eu queria ser psicóloga, mas as minhas condições de vida não permitiam. Então, eu fui fazer o mestrado na psicologia social. E eu fui lá justamente porque eu queria estudar gênero. E no serviço social não tinha. aí de cara na entrevista, Matilde... Conseguiu? Sim. Tá. Matilde, eu desconfio de vocês militantes que vêm para a academia. Vêm para a academia para quê? Aqui não é lugar de fazer terapia. Eu, como queria entrar, né? Me fiz de besta, não movi um músculo... Mas esse era discurso hegemônico. Todo mundo falava a mesma coisa. Não tinha essa coisa de... É, mas não precisava... É, tinha essa coisa da... Não, eu acho importante registrar isso porque as coisas mudaram muito. É. Tinha essa coisa da... Hoje você é a professora que recebe os alunos. Exato. Exato. Então, tinha essa coisa da neutralidade, ser militante era problema, ser de esquerda era problema, tudo isso. Então, eu não movi um músculo, passei, e não escolhi ela para ser minha orientadora, né? Escolhi outra pessoa. Então, e naquele ano, isso foi em 80 e... 80 não, já era em 90. Foi em 96. naquele ano, foi o primeiro ano que o serviço... que a psicologia social da PUC abriu para pessoas de outras áreas, né? Então, o trabalho efetivo da interdisciplinaridade. E aí, entrou muita gente militante, muita gente boa, né? O Toninho Brito, que assessorava a CUT, o economista, a Margarida, que era médica, que foi a pessoa que iniciou esse trabalho que é visível hoje sobre o assédio sexual. Então, entrou muita gente boa na psicologia social, porque a gente era militante, era petista, coisa e tal. Bom, mas eu sobrevivi. Ter passado pela psicologia social, para mim, foi muito bom, porque me fez voltar para o serviço social, né? Eu me imbuí do serviço social de maneira... Me adonei do serviço social, né? Deixei de ficar assistindo aquele debate da assistência, assistencialismo, e tomei posição, né? E já tinha tomado antes, mas eu não tinha consciência disso, porque, em 89, no sexto congresso das assistentes sociais, eu, a Majô, que morreu, da Soeto, a Magali Almeida, que é professora da UFBA hoje, a Fátima Rangel, que é professora da Fiocruz, todas negras, né? Nós escrevemos tese sobre... Não, foi 88 para 89. Nós escrevemos tese sobre a questão racial no serviço social, alimentadas pelo 100 anos da abolição. Então, nós tomamos conta do congresso, né? Com essa questão. E foi a partir daí que o serviço social começou a trabalhar a questão racial, né? Quer dizer, já tinha gente que tinha leituras, tal, mas acho que essa nossa atitude política encorajou, né? Bom, e aí, Paulo, em 95 vem a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, e vem também a Marcha, a Marcha Nacional. Eu não tive protagonismo na Marcha Nacional. de 95. De 95. Eu fui uma participante. Mas você estava organizada no... O Enem não criou... O Enem criou a Conem, né? O Enem criou a Conem, mas eu nunca fui efetivamente da Conem. Porque, na verdade, era uma militância via entidades. É. Eu saí da... Saí da Soeto, eu fiquei órfã de entidade. Então, eu não participei desses processos nem da Conem, nem das redes das mulheres negras, porque eu não tinha o chão, eu tinha trânsito, mas não tinha a entidade. Naquele momento, eu estava na academia, eu estudei trabalhando a vida toda. É a primeira vez que eu estou licenciada para estudar, porque eu estou fazendo pós-doutorado na UFABC. Então, isso me dá condição de fazer entrevistas longas durante o dia. Mas eu... Então, eu não participei da Conem de forma oficial, mas eu sempre fui chamada para os debates. Eu sou prima da Conem. E você participava daquelas organizações de comissão de negros do PT? Sim, dessas eu participei. É, legal falar disso. Dessas eu participei desde o início, porque aí era uma escolha individual que depois deixou de ser também. Valia depois as tendências, valia os cargos, o diretório, se você era efetivamente parte do diretório ou não. Mas, no início, eu vim por conta própria. eu participei desde a primeira comissão. Não, nas primeiras, não, os primeiros encontros de negros do PT foram 86, 87, em Brasília começou, se não me engano. Edson Cardoso, Édio, Florestan Fernandes, o que eu tenho de memória começa por aí. Nacionalmente? Nacionalmente. Mas em São Paulo, em 82, já tinha... É. Quando já tinha comissão de negros do PT na cidade de São Paulo. Tá. Então, mas eu começo no PT, eu começo no PT, eu me filiei em 84 e eu comecei a participar desses espaços nesse momento da vinda para o movimento negro, mais efetivamente. Então, desde 88, eu sempre acompanhei. e aí participei dos debates, tinha o Instituto Cajamar, que a gente tinha, o Flavinho passava por dentro da direção do Instituto Cajamar como secretário nacional de combate ao racismo do PT. Nós fazíamos as atividades lá, depois eu fui trabalhar no Cajamar. Você trabalhou no Cajamar? De 95 até... Cajamar fechou em 97. e eu trabalhei de 95 a 97. Então, esse período que eu trabalhei no Cajamar, eu era coordenadora do programa Relações Sociais de Gênero. Mas, via o programa de gênero, eu levei para dentro o movimento negro junto com o Flavinho. O Flavinho me ajudou. Então, a questão racial entrou no Cajamar a partir desta porta. Interessante. que foi o ano que surgiu a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Eu estava no Cajamar, então, o Flavinho ia para o Cajamar e nós fazíamos as coisas combinadas para dentro do Cajamar e do Cajamar para o movimento social nacional. Então, aí eu participei da marcha. Naquela época, a gente andava de ônibus com colchonete atrás das costas. Então, nós fomos para Brasília em 1995. Eu levei uma irmã que é a caçula de nós quatro. A Lucy foi comigo para Brasília, mas não ficou na militância. As minhas irmãs não são militantes de fazer parte de instituição ou serem filiadas, mas elas militam junto comigo. Por onde eu ando, elas andam. Então, para a marcha foi a minha irmã, Lucy. E aí participei da marcha e trouxe as informações para dentro do mestrado, para dentro da minha dissertação. A minha dissertação, eu terminei em 1999 e eu estudei orçamento participativo nas administrações petistas, tendo como foco a prefeitura de Santo André. Então, o capítulo do movimento negro, da dissertação, tem todo esse histórico que eu estou... Todo não, né? Hoje, amadureci muita coisa, mas eu sempre trago esse histórico nos processos acadêmicos. Tanto é que na defesa da minha dissertação, que foi em 1999, na psicologia social, era um trabalho político e não acadêmico. Aí, a Bader voou na guela dele dizendo, não, esse trabalho quem escreveu foi a Matilde, mas eu fiz, eu acompanhei esse trabalho eu referendo. Então, você não vai sambar no meu palco. Foi uma briga assim, entre os dois. o bacana aí é que no mesmo dia da defesa, eu estava, foi de manhã e de noite eu estava em Belém do Pará, na conferência das cidades. O prefeito era a petista, era o Edmilson. Edmilson. Então, era uma conferência, era, dentro da programação da conferência das cidades, era a conferência das mulheres. e estávamos na mesa, eu e Marta Suplicy, que não foi. A Marta, a Marta é a Marta, não é? Ela não foi. A Marta não foi. E eu fiquei sozinha na mesa, um auditório enorme, lotado de mulheres. e aí, no final desta situação, veio uma mulher bem popular, preta, pobre, desdentada, a mulher veio, se aproximou de mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Dei o abraço, aí ela falou assim para mim, você é a primeira pessoa letrada que fala do jeito que eu entendo. Nossa. Então, essas coisas que fazem a gente sobreviver, porque as instituições não ajudam. Não, você estava fazendo uma análise do MNU. Ah, você falou das comissões. É, das comissões. Você estava falando de 91, você estava fazendo uma análise da presença, de como foi difícil organizar o Enem. Sim. Porque o MNU não tinha entendido ainda o seu papel nacional. É, ele não foi, não se constituiu enquanto parte do Enem. Vieram pessoas do MNU, mas a instituição não assumiu a organização do Enem, assim como não assumiu a montagem da CEPIR. Naquele processo todo para a construção da CEPIR, o MNU não veio enquanto instituição. Então, tem aí as disputas por lugares. E o Enem, como eu falei, foi muito complexo, mas ele deixou produto muito importante. Deixou, contribuiu para o fortalecimento. Naquele momento, eu acho, isso você que vai poder me dizer, eu vou chutar aqui. Mas eu acho que naquele momento foi o momento em que começa a se evidenciar juventude negra. Porque eu fui petista, eu fui jovem quando cheguei no PT, mas não tinha esse processo de organização enquanto juventude. Nós chegávamos e assim, na mesma mesa, estava a gente, o Florestan, o Miltão, todo mundo na mesma mesa e todo mundo no mesmo, quer dizer, não tinha o mesmo valor, óbvio, mas todo mundo no mesmo processo. A juventude negra vai aparecendo depois. Eu acho que foi o Enem que foi esse espelho, eu não tenho certeza. E hoje, a gente lendo hoje o livro do Mário Teodoro, que ele lançou em 2021, o Mário afirma que os dois setores mais organizados no PT hoje são mulheres e juventude. E eu concordo com ele. Do Mário Teodoro? É, o Mário que fala isso no livro dele. O Sociedade Desigual? É. O Mário, eu concordo com isso que ele fala no livro e discordo de uma outra questão, que o Mário coloca que essa visão marxista, ortodoxa, histórica, que diz que trabalhar a questão racial e gênero, feminismo, divide. O Mário chega a afirmar que isso nos enfraquece. eu não acho que enfraquece os processos organizativos dessa natureza. O protagonismo do movimento negro antirracismo, o protagonismo das mulheres antimachismo, eu não acho que enfraquece. O fato das instituições não assumirem, não enfraquece esses movimentos, na minha visão. Eu acho que enfraquece as próprias. Se o PT assumisse efetivamente o antirracismo e o feminismo, ele seria muito mais forte do que é. E o antirracismo e o antimachismo, o feminismo, na minha visão, eles sobrevivem bem, mesmo não sendo assimilados pelo PT e pelos partidos, pelos sindicatos, etc. poderia ser mais forte, eu não tenho dúvida. Mas ele penetrou por dentro dessas estruturas. Eu sou protagonista disso, porque tanto na Sof, como no Cajamar, como hoje na sala de aula, eu formo gente de base no feminismo e no antirracismo. Todo mundo sairia ganhando, se esta posição não fosse forte. Mas eu não acho que o movimento negro ou feminista é minimizado por não ser assimilado, não acho. Eu acho que ele tem fortalezas que poderiam ser maximizadas, mas a gente não venceu essa batalha ainda. E aí, falando mais do momento, eu vou voltar ainda porque tem o ministério, mas só para não perder isso, falando dessa situação, dessas visões historicamente distorcidas, na minha opinião, eu hoje vejo, hoje para falar dessas questões, antirracismo, feminismo, antimachismo, LGBTfobia, tudo isso, eu faço parte do grupo que defende o feminismo negro e a perspectiva interseccional. Eu acho que uma coisa não existe sem a outra, uma reflexão não existe sem a outra, até porque nós estamos falando de uma sociedade que é composta por pessoas e as pessoas carregam em si todas essas marcas de seres humanos. Mas eu não acho que esta é a posição hegemônica e também o conceito interseccionalidade não é novo. A Lélia falava disso em 92, a Lélia falava desde os anos 80. Até antes. A Lélia ela tinha a formulação e o termo que ela usava era indissociabilidade. É indissociável trabalhar naquela época falava mulher negra ou negro, mas a Lélia ela construiu esse pensamento da indissociabilidade. Do ponto de vista feminista, a Eliette Safioti falava de com substancialidade? Não, era uma palavra única. Simbiose. Simbiose. Sabe uma coisa que eu localizei, que eu resgatei? Estou escrevendo um livro sobre o MNU agora e tem aquela companheira que fazia parte do núcleo do Afro-Latino-América, jornalista, a Neuza Maria Pereira. Neuza Maria Pereira. Ela era do CEAP, com o Ivanice. Não, aqui de São Paulo. Não, do CEAP é a Neuza das Dores. Eu sei quem é de São Paulo. Neuza Maria Pereira. Ela era vinculada ao grupo do Hamilton Cardoso. e ela descreveu, ela falou que antes de ter o acolo na Afro-Latino-América, ela escreveu um texto que falava da discriminação de classe, raça e gênero que a mulher sofria, que foi o pré-Afro-Latino-América. Quer dizer, essa ideia, ela vem sendo gestada, né, para os mulheres negras aqui. Tem um livro que é do Conselho da Condição Feminista, que tem um texto da Sueli Carneiro e da Tereza Santos, que fala a mesma coisa. Sueli Carneiro, Tereza Santos e Alzira Rufino. Fala a mesma coisa. Então, assim, a academia, a nata da academia acha que encontrou a galinha dos ovos de ouro. Não. e ainda continua fazendo cagada. O ano passado, eu fui convidada para um evento na USP. Eu mal conheço a USP, sem nem andar lá por dentro. Mas a professora Rosângela, da área de literatura, me convidou para um evento internacional da USP. E aí eu falei para ela, Rosângela, eu não sei falar. para pesquisadores, estudiosos da literatura, sobre literatura. Eu sei falar das coisas que eu vivo. Se isso serve, então, se é para isso que você está me convidando, eu vou. Aí eu fui. Fui, fiz uma fala que todo mundo achou brilhante e tal. no final, no final, sai uma mulher branca de um público pequeno, tinha umas 20 pessoas. Aí essa mulher vem e fala assim para mim, nossa, Matilde, eu sempre ouvi falar de você, mas eu não te conhecia. Oh, que prazer. Que inteligência, hein? é isso, né? A gente está eternamente sendo testado, né? Ela não falaria isso, que inteligência se eu não fosse negra? Isso agora, em setembro do ano passado. Aí eu fiquei tão passada, fiquei olhando assim para a cara dela, assim, de maneira... Ih, sem planejar, na hora que eu fui sair, eu peguei no braço dela e falei assim, qual é mesmo seu nome? Eu fiz sem perceber. Quando eu estava no Uber, eu falei, nossa, Matilde. Mas foi bom. Mas foi bom. mesmo o seu nome? Nunca ouviu falar de você. Bom, Marcha, vamos lá, Marcha 95, Dambam. São dois momentos muito importantes. Você pode falar. Acho que é isso, né? Você falou de 97. É que de 98 até 2003, 2002, 2001, que seja, o movimento negro, o movimento social explodiu no Brasil. Teve uma greve muito violenta, uma repressão muito violenta contra a propriedade da Salação da Petrobras. o movimento popular estava... Foi o momento de Fórum Social Mundial, por exemplo. Então, enfim, estou levantando essas bolas aí para você ver qual você vai escolher. É, eu vou puxar isso e vou ficar... Porque eu acho que para fechar esse raciocínio que você me ofertou desde o início, Marcha e Durban tem uma pegada boa, né? Porque na Marcha de 95, o movimento negro dá uma cartada para o Fernando Henrique Cardoso com o programa para a superação do racismo no Brasil, forma o GTI, né? com lideranças negras das mais conceituadas, Hélio Santos, aí não estou nem falando de partido e nem de concepção, porque o Hélio não é de esquerda, nunca foi, né? Mas eu estou falando da capacidade de negociação e de incidência, né? Cria o GTI, esse GTI começa a formular as políticas para a igualdade racial, vai por dentro do MDA, do desenvolvimento agrário, educação, relações internacionais, saúde um pouquinho. só que o Fernando Henrique não impulsiona, né? E é aí que a gente entra com a construção da CEPIR, né? Em 2002, eu estava, 2001, eu saí de Santo André em 2001, eu fui assessora dos direitos da mulher em Santo André por seis anos, depois do Cajamar, e saí em 2001. saí com uma ideia, assim, naquele momento eu estava me... me oportunizando a condição de me tornar uma pessoa acadêmica. Eu saí para estudar, eu ia viver de bolsa e de consultoria, né? Era o que eu ia fazer. E eu tinha sido convidada pela Universidade de Biscos de Colômbia, que fica em Vancouver, no Canadá. Eu fiz parte de um projeto que o Celso Daniel, lá na prefeitura de Santo André, desenvolveu, que era trabalhar o gerenciamento ambiental, considerando que Santo André, 55% do município, é manancial. então, ele montou esse projeto muito bacana, fez parceria com a Universidade de Biscos de Colômbia, não colocou a questão de gênero. A agência financiadora obrigou a colocar, foi aí que eu entrei. e eu não entendia nada de meio ambiente. Vocês sabem, vocês já descobriram que eu sou uma pessoa tinhosa, né? O que eu fiz? A USP estava ofertando, à época, um curso de especialização em meio ambiente. Aí eu fui lá, estudei, um ano e tanto, uma especialização, e voltei para o projeto para dialogar com os engenheiros e os arquitetos que se achavam os donos do meio ambiente. E aí eu tive uma projeção por dentro desse projeto com a questão de gênero. E a Universidade de Biscos de Colômbia me convidou para estar lá, lá em Vancouver, escrevendo o histórico do projeto. Então, eu escreveria em português e eles iriam traduzir para o inglês e outras línguas, inglês e francês, considerando que o Canadá fala as duas línguas. Então, quando eu fui para... Quando eu fui indicada pelo Flavinho, o Carlos Porto e o Márcio para ir para a coordenação do programa de governo, do Lula, que era um grupo de 13 pessoas que seria coordenado pelo Celso Daniel se eu não tivesse falecido. Foi coordenado pelo Palocci. E eu era a única... Quer dizer, eu e a Benedita éramos as únicas negras. A Marta estava lá, enfim, várias pessoas. O Celso... Conceição Tavares. O Celso fez uma única reunião. Depois faleceu. e a minha missão era construir... Perdi. A minha missão era construir o programa Brasil Sem Racismo, que foi a peça de campanha do presidente Lula. Mas eu estava com passagem comprada, casa arrumada, convite acadêmico para passar um ano no Canadá. E aí, durante a campanha, eu fiquei ruminando essa possibilidade. Aí, quando fui convidada para ser ministra, a gente tinha jeito. Joguei para o alto esta construção e fui para Brasília. Eu acho bacana recuperar essa história, porque, como eu falei lá atrás, eu nunca fiz parte das estruturas de disputa do PT. Aí, fica inexplicável. Como eu me torno ministra? Foi por essa passagem. Eu, com esse histórico, junto com as companheiras e companheiras, quando foi decidido numa reunião, num momento nacional do PT, que teria uma pessoa na coordenação do programa de governo, não tinha nome. Eu não estava lá. Eu não disputei isso. E eu falo isso justamente para discutir essa lógica da política fura-olho que a gente tem na militância, que ninguém respeita ninguém, as pessoas querem ocupar cargo de poder independente de histórico, individual, coletivo. Então, eu não planteei isso. Não é que caiu no meu colo. Não caiu. Eu fiz parte da construção. mas não se explicaria, se não fosse por essas relações de amassabarro que eu sempre tive, não se explicaria eu me tornar ministra, me tornar uma iminência com a eleição do Lula. Mas é interessante que você estava na prefeitura de Santo André, no momento em que o prefeito de Santo André se torna coordenador. E aí, o interessante é que você construiu uma rede de relações e essas pessoas que estavam na sua rede de relações como Martius, Flávio, também lembraram de você no momento oportuno que, enfim, que bom que eles tiveram você lá, né? Eu acho que eu pensaria dessa maneira. Que bom que tem a Matilde em Santo André. Aí eu fiquei... Eu já tinha saído de Santo André porque eu saí de Santo André em 2001 e a coordenação do programa de governo se instalou em 2002. Então eu fiquei este um ano militando dentro dessa coordenação. Eu não tinha nenhuma vinculação formal com o PT. O acordo que eu fiz com Martius, Flávio e Carlos Porto, que são os três mosqueteiros, que eram quatro, né? Foram eles os que conduziram a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e estavam na cena naquele momento. O acordo que eu fiz com eles era que eu me juntaria a eles. Eles teriam a representação política e eu iria fazer, cumprir a missão da produção necessária naquele momento. Quando o Lula se elege para construir o programa Brasil Sem Racismo, nós fizemos, você estava nesse processo, não sei se você participou. Nós fizemos cinco seminários regionais e um nacional, revisando as reivindicações históricas. Então, nós passamos pelo crivo dos seis eventos e aí, com esse conteúdo, eu redigi o programa Brasil Sem Racismo. Até então, ninguém falava quem ia ser meu ou não. Aliás, ainda não tinha ministério. No programa Brasil Sem Racismo, eu li esses dias, porque eu estou escrevendo, estou terminando, eu falei, o livro sobre ações afirmativas e cotas. Eu li o programa Brasil Sem Racismo de novo esses dias, lá no final fala de que é importante que o governo crie um espaço nacional para tratar da igualdade racial. Depois, aparece de novo no relatório de transição de 2002, que eu fui a única. Não teve essa disputa maluca que teve agora em 2022. Que agora o povo já sabe fazer. É, então, naquela época, cada setor tinha um. A única que tinha uma trupe grande era a Dilma, que era das Minas e Energia, que depois se tornou ministra. Vinha o pessoal da Petrobras com ela no cotidiano. Na transição de 2002, a Hermínia Maricato tinha uma mesa, a Vera Soares tinha uma mesa, eu tinha uma mesa e um computador. Era a única coisa que a gente tinha. e nós fazendo liga com esse processo dos seis seminários. Por exemplo, as mulheres, que também são superorganizadas por dentro do PT, elas não tiveram assento na coordenação do programa de governo. A Vera chegou na transição. foi uma aventura tudo isso, porque a gente não tinha noção que ia dar no que deu. Aí o Lula se elege, aí sim começa a se falar em um organismo com status de ministério, que era possível na época, e isso aparece no relatório de transição. Mas, antes disso, ninguém tinha pensado efetivamente no que seria. Tanto é que depois que o Lula anuncia que vai criar o ministério, aí surge candidatura para ministro ou ministra negro pelos quatro cantos do Brasil. Eu me lembro na entrevista que, na conversa que eu fui ter com o Lula, quando ele estava olhando quem seria o ministro ou ministra da área, aí, junto com Flávio Martins, Carlos Porto e as petistas, nós escrevemos, nós fizemos um dossiê, tanto do trabalho quanto me apresentando, quando houve o acordo que eu seria candidata que o PT iria apoiar. Aí o Lula fazia assim, ele virava a página e falava assim, Ah, Matilde, eu tenho só uns cursinhos a mais que você. Vamos lá, vamos lá, companheira. Mas ele não me falou nesse dia. Eu só soube que eu seria ministra na véspera. Então, quando eu falo que foi uma aventura, não que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, a gente sabia. mas a gente não sabia o como fazer. A tecnologia da coisa a gente não sabia. Tanto é que foi prometido, teve uma reunião de negociação que estava o Flávio, estava o Martins, eu, a Benedita, em que o Zé Dirceu e o Palocci afirmaram que a CEPIR seria criada antes da posse. E não foi. Então, eu e o Martins passamos pela posse, voltamos para casa, para o Réveillon, e no dia seguinte a gente estava em Brasília de novo para começar a negociar a criação da CEPIR de novo. Por quê? Não havia convencimento interno suficiente. E é nesse processo que surgem várias candidaturas. Hoje, olhando para trás, eu acho o seguinte, foi um período vitorioso, fomos vitoriosos, mas não o suficiente para virar a mesa. A mesa não foi virada até hoje. Sabe o que eu acho que tinha que fazer? Fazer uma síntese, agora, nos últimos cinco minutos, dos seus anos na CEPIR. Porque, pensando nos principais desafios e principais êxitos, os principais desafios que você enfrentou e nos principais êxitos que você teve. Enfim, não sei se 20 minutos vai dar, mas é um esforço que eu acho que depois você poderia voltar para falar, ter mais algumas duas perguntas ainda, mais uma horinha, que seria interessante tê-la conosco. Bom, em 2002, em relação ao processo petista vivido até então, eu tenho a seguinte, eu tenho dois pontos que eu tenho refletido, ainda não escrevi sobre isso, mas ainda vou, que é o seguinte, eu entendo que o movimento, as lideranças do movimento negro não apostaram na eleição de 2002 da mesma forma como apostaram antes. Eu acho que já havia um cansaço, porque era a quarta do Lula, o próprio estava cansado também. Eu acho que já havia um cansaço, não uma descrença total, mas um certo esmorecimento. Eu participei, não da campanha, não estive nos palanques, mas eu estive, por estar na coordenação do programa de governo, eu estive nos bastidores. E eu vi que pouca gente chegou junto para valer, ficou meio na espreita. Tanto é que aconteceu um caso nessa passagem entre a eleição e a posse, eu vivi uma situação bastante emblemática, que é assim, a direção do PT apostou que o Lula ganharia no primeiro turno. Quando não ganhou, saiu todo mundo correndo para um lado e para o outro e esqueceram de algumas coisas. Por exemplo, o show da virada estava pronto. Uma semana depois, eu liguei para a Leci Brandão, que é companheiraça, liguei para a Leci Brandão para convidá-la para vir na retomada para o segundo turno. A Leci soltou os cachorros em cima de mim, dizendo assim, olha, ela não me conhecia, né? Quem é você, Matilde? Eu falei, ô Leci, calma, eu não sou, Zé Dirceu, eu não sou Palocci, tem a calma. Aí ela falou, não, mas você conversa com eles e eu vou falar. Aí ela falou um monte na seguinte linha, eu aposto no Lula, eu sempre apostei no Lula, eu sempre estive junto e vocês me deixam, o PT me deixou sozinha no palco no que seria o show da virada. Qual é a de vocês? Esse foi o questionamento da Leci. Depois, quando o Lula ganhou no segundo turno, eu a procurei, eu falei, olha, Leci, eu sou aquela pessoa que você reclamou, eu quero dar sequência, eu estou contigo, eu quero dar sequência, a convidei para vir para o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, são essas coisas que, se fosse o Chico que estivesse no palco, o PT estaria lá. a Leci não. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que bater na tecla de que o PT é vacilão do ponto de vista histórico, racial e da importância que tem pessoas, a importância que tem a Leci para o Brasil. a importância que tem a Benedita para o Brasil. Eu não vou fazer autodefesa, não. Eu estou falando de um contexto que todos nós passamos. Então, isso é uma questão. Embora o fato do Lula ter ganhado rapidamente, agregou de novo. Mas, não foi fácil. Isso é uma coisa. A outra é que o movimento social brasileiro foi vitorioso em vários momentos. Tanto é que eu escrevi o texto. A gente sempre esteve presente. E a conferência de Dambam foi um momento de extremo empoderamento. Eu não estive lá, mas eu li e estudei a respeito e participei de coisas posteriores. Foi muito ganho para o Brasil do ponto de vista racial e da sua inserção no mundo. As mulheres negras protagonistas na conferência de Dambam. Só que, voltando para o Brasil, o que aconteceu? Por que até que eu tive sucesso na época? houve muita disputa lá. Então, o movimento negro voltou para o Brasil, as lideranças voltaram tretadas. então havia pouca margem de manobra de pôr todo mundo numa mesma sala. E nós, petistas, carregamos o piano na construção da Sepir. E eu trabalho. Eu não sou o tipo que falo para os outros fazerem. Eu trabalho e justamente por isso consigo me fixar nas coisas sem ser direção, sem ser parte estruturante das instituições. Então, eu fui ministra nesse barco. Essa é a reflexão que eu faço. E com isso, não acho que é nenhum demérito a mim. É uma leitura... São circunstâncias. É uma leitura circunstancial que eu acho muito importante. Porque, efetivamente, eu não era uma liderança nacional para dentro do PT naquela época. Tinha gente que perguntava para o presidente Lula quem é a Matilde. E, assim, muito me orgulha o fato de ter representado naquela época e representar ainda hoje a construção de base do PT. não tem delegação, não tem cargo, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando enquanto processo, enquanto liga de uma coisa com a outra. Por exemplo, eu não deixei a Lecina à deriva depois que eu entendi que papel ela estava exercendo no jogo. Então, eu entendo que isso tem que acontecer em todas as instâncias e com todas as pessoas. Só que não, né? E aí, construir a política de promoção da igualdade racial muitas vezes foi dar murro em ponta de faca, né? Porque uma secretaria que não tinha orçamento, tinha status, mas não era ministério. Tanto é que o Lula, na minha posse, ele disse Matilde, peça licença, o discurso dele está lá, no discurso dele, peça licença aos seus colegas ministros apenas por educação, porque eu estou te fazendo tão ministra quanto a todos eles. E, de fato, tinha ministro que não me dava a menor bola. Assim como ocorreram situações de muito respeito, por exemplo, o Celso Amorim foi super parceiro, o Gilberto Gil foi super parceiro, vários deles foram muito parceiros, mas muitos não tinham capacidade de entender o que era o processo de construção da política de igualdade racial pela lógica da, o que já falamos hoje, interseccionalidade e transversalidade. Então, muitas vezes nós ficamos falando sozinhos, mesmo assim, eu entendo que o processo foi vitorioso e eu vou citar exemplo de Quilombo. Você entrevistou a Givânia, né? A Givânia já era a liderança lá em Salgueiro. Então, nós só ganhamos com a chegada dela no cenário nacional como gestora. A circunstância que eu conheci a Givânia foi assim, eu soube que ela lá em Salgueiro estava sendo ameaçada de morte. Nós tínhamos passado pelo caso da da Dorcelina, se não me engano, da região Centro-Oeste, uma militante do MST que foi assassinada. Ela era vereadora também. Foi assassinada na varanda da casa dela. E a Dorcelina tinha estado numa plenária do... Ela era negra. Ela tinha estado numa plenária do movimento negro pedindo ajuda do movimento negro no diálogo com as lideranças partidárias. Estava o Zé Dirceu nessa plenária. Tinha vários. Ela clamou, gente, olhem pela situação que está acontecendo lá. Eles vão me matar. E mataram. Aí, quando eu soube da história da Givânia, eu falei, não, não terá uma segunda. Eu não conhecia a Givânia. Eu peguei os panos e fui. E, chegando lá, fiz essa proposta. Givânia, sai daqui. Vem para a Sepia. Não fica aqui. Você vai morrer. Ela saiu. Está viva. Então, se tivesse alguém, se alguém tivesse feito isso com a Dorcelina, ela não teria morrido. Chico Mendes e tantos outros. Porque a gente não acredita que vai acontecer. Mas acontece aos montes. Então, não só por essas questões mais pontuais, mas pela situação geral do Brasil. Ser negro no Brasil Brasil é um tratado de risco. A galera morre pelos cantos adoidada, a fome, a namoradia. Nós nos tornamos exceção, não é, Paula? Nós somos... Eu não gosto desse termo, mas nós estamos muito mais próximos da classe média do que da pobreza. então, muitos de nós nunca foram numa favela, nunca ouviram o relato de uma mãe que o filho foi assassinado. Então, assim, tem gente que não tem capacidade, que ocupa cargo, não tem capacidade para introjetar esses nossos enredos. Então, não foi fácil, mas pegando pelo exemplo de Quilombo, que foi a política que eu coordenei, inclusive agora eles me convidaram para fazer o planejamento da CONAC, assim, não abandonei, eu continuo. Então, pegando por esse exemplo que eu sei de todas as passagens, o que eu vejo hoje é assim, a CONAC, que era uma instituição recém-criada em 2002 e não era conhecida, hoje ela tem trânsito internacional. No governo está bem colocada? Não. a questão de regularização está avançando? Não. Então, estou falando de crescimento de representatividade política e de ter pautado a questão, mas muito tem que fazer. Então, trabalhar com a questão racial, de gênero, juventude, não é tratar como penduricalho, é trazer para dentro da cozinha, é trabalhar a construção do A a Z dessa política. E, para isso, a gente tem que se despojar de títulos, se despojar de cargos, se despojar dessa situação privilegiada que a gente acaba tendo em função da existência destes. despojar o que estou falando é mais que um desabafo, mas eu estou muito ciente do que estou falando. Estou muito convencida do que estou falando. Eu passei por momentos pessoais muito difíceis, mas eu não fiquei rançosa, eu não fiquei rancorosa, e eu não abandonei a luta, e muito pelo contrário, eu acho que onde quer que nós estejamos, nós temos o que fazer. Eu faço na Unilab, a reitoria me odeia, porque é bolsonarista, não sei se você sabe. Não. Ai, Paulo, é de chorar. Que coisa. Não pode. É de chorar, mas é. Mas é porque passou por uma intervenção, não foi? Não, não passou por intervenção, foi eleita legitimamente. quando eu falo legitimamente é que foi pelo voto. Agora, o processo foi espúrio para se elegir. Então, a Unilab é uma trincheira de luta para fazer valer a construção do currículo afro-referenciado e a valorização dos africanos e das cotas. a gente come fogo lá dentro. e quem se declara oposição à reitoria está condenado à morte. Eu quero estudar, eu gosto de estudar, eu estou aqui estudando, porque gosto, mas é também para ter uma folga, sabe? Porque a vida não é fácil. Então, eu entendo que nós vivemos no período 2008, até o... 2008 não, 2002, que é reflexo do anterior, mas 2002, até o golpe, nós vivemos um período de conquista, de ganho, mesmo comendo fogo. E acho que hoje a questão está desmerecida. Eu trato dado hoje para esse processo da reconstrução, como a reconstrução do Brasil, a reconstrução da política de igualdade racial, eu acho que não está à altura do problema. E isso não é culpa do movimento negro, de maneira geral. Óbvio que a gente não acertou sempre, mas eu, olhando para o histórico do movimento negro, dos anos 70 para cá, pelo menos, que eu acho que é o que a gente tem mais acesso à informação que muitos de nós vivemos, eu vejo uma puta coerência e uma predisposição para a construção do PT, do movimento sindical, dos movimentos sociais, construir junto a Cida Bento, que tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que o movimento negro é muito generoso com a sociedade brasileira, porque ele soma com todos. O inverso pouco acontece. Então, eu, não que eu esteja cansada, eu não estou não, porque vamos ter que lutar até que tem, até o momento que tiver que lutar. Eu não estou cansada, mas eu já assisti tantas, poucas e boas, que eu ando com o meio com o meu pavio curto, sabe? Eu não estou mais para a conversa fiada. Eu, talvez, tenha a ver com a idade, eu já sou uma senhora de 63 anos e com quase 40 anos de militância. E, não sei, eu até, vou até o fim, eu estava lendo uma entrevista da Zezé esses dias. A Zezé vai fazer parte de um programa que eu não me lembro qual, que se chama Tributo. Então, ela será homenageada, feminageada. Aí, ela fala assim, não pensem que eu estou pegando isso como fim de linha, não. Eu vou até o fim. Então, estou com ela. É isso, por hora, não é? Não, muito bom, Matilde, adorei. Obrigado. 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 Obrigado.